E ela disse que ela estava sentindo a mesma sensação que ela sentia com o tio. Aí eu disse, como assim? E assim surgiu a gravação. Eu só consegui pegar meu celular e gravar o início, mas ficou ruim no áudio, mas dá pra ouvir ela falando, aonde, como era, acontecia, com lambidas, com coisas ela detalhava, que uma criança não tem como saber, não tem como imaginar. Só que aí depois ela pediu se podia comer um pirulito. Aí eu deixei, desliguei o áudio e fui atrás dela. Eu não fiquei contente, eu comecei a ter o sangue frio de dizer, olha, as outras mães estão nessa, a minha tá falando, eu vou aproveitar e colher tudo que eu posso. Aí nisso ela abriu mais, só que ela tava com medo que eu mandasse o áudio pro tio. E ela me fez jurar que eu não ia mandar o áudio pro tio, porque ela viu que eu tava gravando. E aí ela contou em detalhes, citou o nome de coleguinhas. Agora, o brabo foi quando eu perguntava pra ela, mas por que que tu não fez nada? A mãe ensinou, né, que não pode tocar no corpo. Ela disse, mãe, ele me ama. Ele me ama, ele é meu amigo. Como que eu consigo ensinar a minha filha? É que ela tem que amar as pessoas e confiar. E eu confiei nele. Relato muito forte aí da Cristiane, né, a mãe de uma das crianças, que passava as tardes aqui, que brincava aqui, né, com as outras crianças na creche, né. A polícia civil continua trabalhando no caso, viu, Fernando, por meio de nota. A polícia informa que vai ouvir ainda hoje mais dois pais e o suspeito de cometer esses abusos continua foragido, a polícia continua aí fazendo as buscas, né. A Cristiane, essa mãe, também falou sobre um suposto paradeiro, né, se elas têm informações sobre um possível paradeiro aí do suspeito de cometer esses abusos. Vamos ouvir o que ela disse. E nisso, a gente, quando tava chegando perto da delegacia, o pai de 2019 viu meus prantos e olhou pra mim e disse, mãe, olha isso aqui. Quando eu olhei ali no WhatsApp, tava escrito assim, o delegado pediu a prisão. Nossa, aquilo ali foi uma alegria, sabe. A gente deu gritos de fadecidade. Só que até a hora de chegarem lá, já tinha muita gente. Ele estava em casa, que a gente tem fotos dele no apartamento ainda à tarde, só que quando ele ficou sabendo, ele fugiu. E aí a polícia tentou negociar com os pais dele pra indicarem onde ele tava. E o pai dele se negou. Inclusive, meteu o dedo na cara do delegado. Eu filmei isso porque eu tava na delegacia, eu fiz plantão. Eu era a única que não tava na frente da casa, eu tava sozinha lá na delegacia. E, então assim, a gente não conseguiu. Mas nós ainda estávamos de plantão, a gente ainda ficou com os pais. Estamos, tem alguns Ubers, Motoboy nos ajudando. Então a gente tá tentando colher informações e assim que a gente souber de alguma coisa, a gente vai avisar a polícia. Porque tudo que a gente quer é que esse cara seja preso, a gente quer que ele pague, que ele vá cumprir a pena dele. Que isso servia de exemplo também pra outras pessoas, que parem com isso, porque a gente não tá mais se calando. A gente não tá, não somos só nós. Muitos casos vieram à tona aqui essa semana e a gente não vai se calar. Tá aí o relato dessa mãe, então, né, Fernando, que pede justiça agora, né? Ela tá sendo a porta-voz de muitos outros pais, né? Segundo informações que ela nos repassou aqui, são quase 30 famílias que passaram pela mesma situação, que ouviram dos seus filhos o que vinha acontecendo aqui. Segundo informações dos pais, o suspeito falou na sexta-feira, quando a polícia foi fazer as buscas aí, que ele estaria com Covid. Por isso esse cartaz aqui na fachada da delegacia, que diz aqui que ele não tem Covid, né? Isso é um protesto dos pais, dando aí o seu protesto, né? E foi o que ele falou, ele disse que estava ali com Covid, que não poderia se apresentar até o momento. E agora, então, ele está foragido, a polícia continua fazendo as buscas. Os pais fizeram uma passeata ontem em protesto, aqui em Itapema. Percorreram as ruas da cidade, com cartazes, fazendo buzinaço, pedindo justiça. A gente vê que são relatos fortes, né? E a gente segue aqui acompanhando tudo e atualizando essas informações, né? Desse caso que tem chocado todo o Estado. E são frases aí, a gente ouviu, ouviu o relato. E as frases que aparecem nos cartazes aí, realmente, são frases que chocam. Viu, Fernando? Volto contigo. Ah, Alice, com certeza é muito chocante ouvir uma mãe falando. Os próprios cartazes, né? Já são quase que inacreditáveis, né? Saber que uma creche pode ter acontecido, que a polícia está investigando. A minha pergunta, Alice, eu sei que você vai voltar daqui a pouco com mais informações. É exatamente em relação ao que a polícia tem até agora, é claro, né? O que a gente teve acesso, né, Fernando, até agora. Você já falou com a polícia, quais são as informações oficiais em relação a essa investigação, já que agora a gente sabe que o suspeito está foragido em Arles? Bom, Sibeli, a polícia falou que, por enquanto, não vai falar sobre o caso, porque as investigações seguem, né? Eles comentaram só que hoje vão vir mais dois pais que vão dar o seu depoimento aí na delegacia. E eles continuam apurando as informações, agora apurando as informações, inclusive, do paradeiro. A mãe, né, a Cristiane, que falou com a gente na reportagem, ela falou que a polícia estaria fazendo uma negociação com os pais, já que esse suspeito, né, de cometer os abusos, ele mora com os pais aqui em Itapema e essa negociação estaria ocorrendo com os pais para que ele se entregue. Então, estamos na expectativa de que ele se entregue a qualquer momento, mas até agora a polícia civil não tem informações. Eles trabalham aí nas investigações e a gente está aqui em Itapema justamente para acompanhar isso em tempo real e ir trazendo essas atualizações aqui para vocês. A gente continua de olho, viu, Sibeli? 11h46 da manhã, segura aqui, Arlis Amaro, ele está em Itapema investigando, acompanhando o trabalho de investigação da polícia, ouvindo a comunidade acerca desta denúncia grave. Este colaborador de uma creche que teria assediado crianças da instituição. Arlis, a pergunta é, já se tem informações sobre depoimentos que serão prestados pelas próprias crianças? Porque hoje a segurança pública, a polícia, a investigação, tem ferramentas para tentar extrair dessas crianças também, com psicólogos, com atividades lúdicas, o que acontecia, detalhes do crime. Temos informações de depoimentos das crianças e também temos informações de qual era a atividade deste sujeito dentro da instituição, que a gente vê nos cartazes aqui a pergunta. Se você trabalhava no administrativo, por que pegava a minha filha no colo? Então, explica para a gente como é que estão essas duas questões, Arlis. Vamos lá, Fernando. Por enquanto, a polícia civil fez somente alguns testes de corpo de delito. Através do Instituto Médico Legal, as crianças compareceram aí, foram feitos alguns exames e a polícia continua apurando as informações, por enquanto, através dos pais. Aos pais que estão sendo ouvidos neste momento, os pais acabaram pegando esses depoimentos das crianças. O que os pais me relataram aqui é que eles, inocentemente, conversando com as crianças, tentando arrancar informações, uma das crianças, inclusive, ela pediu para que não fosse compartilhado com o tio, que era o suposto agressor aqui da creche. Ele, Fernando, na verdade, ele é o proprietário aqui da creche. Ele, junto com a noiva, segundo informações que nós coletamos aqui da região, dos locais, vizinhos, ele era dono da creche, trabalhava junto com a noiva aqui, a noiva pedagoga, e ele trabalhava justamente no setor administrativo. Então, em tese, ele não teria que ter acesso aí diretamente às crianças, né? E, segundo informações dos pais, era na chamada sala do soninho que ele cometia esses abusos, né? Pegava as crianças, tocava as crianças e a mãe, aí, numa brincadeira com a filha, acabou descobrindo, né? E, nisso, começaram a aparecer outros relatos, outros pais também desconfiados de que os seus filhos também estariam sendo vítimas desse abuso, né? E começaram a coletar informações. Então, os pais, aí, conseguiram essas informações e, juntando as peças, viram que não era só um caso isolado, uma, duas crianças, e sim, já somam aí quase 30 famílias que estão passando pela mesma situação, cobrando justiça, né? Indo atrás do paradeiro, inclusive, a mãe que falou com a nossa reportagem, a Cristiane, falou que não dormiu essa noite porque ela quer informações, ela está aí dando todas as informações para a polícia civil nessas investigações para que a polícia, de certa forma, ache o paradeiro desse agressor, porque, por enquanto, não se tem mais informações. A última informação é que ele foi visto na sexta-feira na casa dos pais, eles chegaram até a fazer algumas imagens aí, mas, por enquanto, não se tem informações aí do agressor. Então, ele era dono, trabalhava junto com a noiva e cometia esses abusos aí, esses chocantes casos aí que a gente ouviu os relatos, viu, Fernando? E são casos que chocam, viu, porque eu e o Ramon chegamos aqui cedinho, em frente à creche, né, e ouvindo informações aqui, a gente aqui posicionado para entrar ao vivo para falar com vocês, muitos carros passaram aqui buzinando, fazendo o seu protesto, pedindo justiça também, porque é um caso que chocou toda a cidade, né? Onde a gente foi aqui hoje de manhã, circulou, só se fala disso porque, de fato, é um caso que chocou todo mundo. Ao receber os relatos também, nós aqui da equipe da reportagem também, obviamente, ficamos chocados e a gente segue aí com informações. A todo momento, as pessoas passam aqui na frente, passam filmando a creche, a fachada está toda com esses cartazes aqui, ela foi pintada, inclusive, né, ela tinha uma outra aparência, por algum motivo aí ela foi pintada aí com essa cor cinza e, em seguida, ela já foi aí receber os protestos dos pais, né, pichações, cartazes, ali no chão, ali, ursinhos de pelúcia que foram deixados, todo mundo pedindo justiça aqui em Itapema. O caso chocou a cidade, viu, e a gente está aqui desde cedo para acompanhar tudo de perto, viu, e a gente vai dando as informações. Acabou de passar mais uma pessoa aqui fazendo seu protesto, gritando aqui. É o que se vê, viu, Fernando? Muita gente passando aqui, muitos curiosos passam aqui, passam devagar em frente à creche para ver o protesto dos pais, né, tudo que tem acontecido. Está todo mundo bastante chocado por aqui, viu, Fernando? É sim, Arles. Com certeza, né, o caso para a cidade, claro que a polícia está investigando, a gente está trazendo as informações que se tem até agora e de acordo com a investigação da polícia, assim como o recado dos pais, né, o relato dos pais, que, é claro, estão revoltados com a situação. Se a gente, ao ouvir, já sente, imagine um pai que ouve da boca de um filho o que esses pais estão escutando. Arles, daqui a pouco você volta, então, com mais informações. O Arles ainda vai tentar polícia. Vamos trazer o máximo de informações ao vivo que a gente puder para você aqui hoje. A gente está ao vivo, a gente está em Itapema, agora 11 da manhã, 51 minutos. Arles, muito obrigado, que está lá em frente à creche, ouvindo as famílias que querem voz neste momento. O sujeito está foragido, você que está ligando a televisão agora, o caso é de suspeita de violência sexual contra crianças de uma creche de Itapema. O principal suspeito, o proprietário da creche, que trabalhava no administrativo, uma mãe que descobriu e aí foi juntando as peças junto com outras famílias e agora o caso já está sendo investigado pela polícia. Voz de prisão, o sujeito está foragido neste momento. Ao vivo, o Arles Amaro contou para a gente todos os detalhes desta revoltante história e ainda hoje a gente vai ouvir, ou pelo menos tentar, novas informações com a polícia civil. Agora...